E aí, galera, uma notícia que saiu essa semana que piora a situação da Ubisoft, que já não está boa, né? Tipo, é uma sequência de coisas. Eles lançam o Star Wars Outlaws, o jogo é recebido mediano, morro e tal, vende apenas um milhão de unidades. Muito fraco desempenho, muito fraco desempenho de vendas. Se não fosse Franquista Wars, já ia ser pouco. Sendo Franquista Wars, é um escárnio. Então, as ações da Ubisoft despencaram depois disso. Aí depois, Assassin's Creed Shadows adiado. Que também causou mais quedas de ações e mais problemas internos lá. E aí, essa semana saiu um rumor, que pode muito bem ser verdade, que o Skull & Bones, tá? Custou entre 650 e 850 milhões de dólares. Teria sido, talvez, o jogo mais caro da história pra se desenvolver. E foi outro jogo que fracassou absurdamente. Né? Cara, 650 milhões de dólares já é mais de 3 bilhões de reais, né? A gente sabe que esse jogo teve dinheiro aí do governo de Singapura, né? Foi o que foi falado. Mas mesmo assim, e aí você fica falando, né? Queria parar nessa aqui um segundo, que é assim, como? Tipo, é possível? E aí, vamos lembrar que o presidente da Ubisoft, Yves Guillemot, há um tempão, foi achincalhado com razão, porque ele chegou pra mídia e falou que o Skull & Bones não era um jogo Triple A, era um jogo Quadruple A, 4A. E é assim, galera, só pra vocês entenderem, a questão quando você fala Triple A, na verdade, você tá querendo dizer o tamanho do jogo, e normalmente tá ligado a orçamento. Quando você fala o jogo Triple A, normalmente esse jogo teve mais, 100 milhões ou mais de orçamento. Mas aí você imagina, o cara é o presidente da empresa, ele recebe ali as contas, aí quando recebe as contas vem o custo do Skull & Bones. Aí tá ali, 580 milhões. Ah, eles tão fazendo um Quadruple A aqui, né galera? Não é Tripo A, mas não é possível, né? Que a única coisa que faz sentido é isso. Como é que pode o cara gastar esse dinheiro de Skull & Bones? Esse valor é surreal, A gente tava até, acho que, escovando dente, uma coisa assim, a gente tava tipo com o bar de banheiro, as coisas que a gente ficava conversando em casa. E aí, tinha a questão também de que esse jogo trocou de estúdio algumas vezes, né? Sim. Então, às vezes, quando troca de estúdio, aí reseta todo o orçamento, e tudo de novo... A gente falou do Concorde lá da Sony, o caso era que 200 milhões foram feitos antes da compra da Sony, quando a Sony comprou a Sony e botou na mais 200, por isso que foram uns 400 milhões ao todo. Mas, cara, esse valor aí é muito surreal, muito surreal. Porque a gente já tá, até falou aqui no Flow Games, né, que o GTA 6 deve custar 1 bi, 2 bi até, né? Mas é um GTA 6, né? Esse é um Quadruple A, de verdade. Pois é. Porque trabalham milhões de pessoas no jogo, quase, né? Quando a gente vê o crédito do Red Dead 2, a gente vê por que custa tanto o jogo. É muita gente que trabalha lá. Mas o Skull & Bones não justifica esse preço. Então, é muito assustador, cara. É um valor muito alto. É mais que um... O Avengers Endgame, que fez 2 bilhões e 700 milhões no cinema, custou 300 milhões. 350 milhões. Mas como que o Skull & Bones custou mais que o dobro disso? É muito bizarro. Olha, eu acho que... O senhor tá sendo muito hater. E o senhor também. Como assim vocês não viram a alta qualidade em Skull & Bones, gente? Um jogo de pirata, onde você constrói os seus navios. Já começa pela inovação. Hã? Quantos jogos desses tem aí disponíveis pra jogar? Pouquíssimos. Então, assim, a qualidade nos gráficos, nas texturas, né? Quando você vai lá e tá com o seu barquinho e você pega algo que tá na água, pô, tem uma baita animação que é. Some e vai pro barco. E quando você pega madeira na ilha? Não é? E você vai com o barco e aperta o negócio. Eu acho que vocês estão sendo injustos. Quantas horas pra platinar? Foi 50 horas. Jesus. Porra, meu Deus. Foi 10 horas pra pegar no marco. Ah, mas assim, gente, não tem muito o que dizer vindo da Ubisoft, né? Então, é absurdo realmente o valor que não se justifica. É o mesmo que eu falar aqui que Mineirinho gastou 800 milhões. Mineirinho. Então, com todo respeito, não dá. Deu uma leve exagerada? Dei. Mas assim, gente, não é Ubisoft, né? Então, nada que venha dessas palhaçadas da própria Ub me deixa... Oh, uau. A gente tava achando que 400 milhões no Discord era muito. É outro nível. No Concordia. No Concordia, acho que até vale no Discord. No Discord? No Discord, acho que vale. Quem adquirir aí. No Discord, o Discord faz muito dinheiro, né? Opa. Mas eu tava vendo aqui, David, eu tava tentando procurar e não consegui achar o número de vendas do Jedi Survivor. Pra comparar com o Outlaws, né? Que são os dois jogos de Star Wars. E eu não achei, mas eu achei aqui que o Jedi Survivor vendeu muito bem. Muito mais que o Fallen Order. Foi isso que eles falaram. E só de mídia física, ele vendeu 600 mil cópias. Mídia física. E aí, a mídia digital, eles falaram aqui que vendeu o dobro do que o Fallen Order vendeu, que deve ser muito mais. Então, o Jedi foi um sucesso, mesmo lançando o cagado do jeito que foi, né? Mas é um jogo bom, né? É um jogo muito bom, muito bom. E aí, eu acho que isso deve pesar muito pra Ubi, quando eles, a Disney, por exemplo, a Disney cedeu as franquias deles, a Avatar e o Avatar também não vendeu bem, né? Não. Avatar e o Star Wars pra Ubi, e aí ver um jogo sendo feito pelo valor que foi, porque não deve ter sido barato também, e vender tão pouco, a Disney vai tirar. Por que a Disney vai deixar com eles, né? Porque a EA, por mais que a EA fizesse os jogos com o problema do Star Wars, vendia, né? Battlefront 2 teve muita polêmica, mas vendeu muito. O Battlefront 1 também, os Star Wars Squadrons da EA devem ter vendido mais que o Outloss. Isso é muito bizarro, porque o Squadron é um simulador de nave, né? Muito nichado. Mas é triste ver essa situação da Ubi, cara, eu fico muito triste, porque o Outloss, por exemplo, não acha um jogo ruim. Sim. Eu acho que é um jogo ok, entendeu? E aí ele, ele deve ter vendido tão mal por causa da reputação da Ubi, porque a Ubi tá nessa, cara, até há muito tempo que não, porque se a Ubi estivesse bem, ele venderia melhor e a galera ia ter uma impressão melhor dele, ele ia ok, entendeu? Ele não é um jogo 5 de 10, 6 de 10, ele não é um Skullambon, ele é um jogo bom, legalzinho, só que ele não é o Jedi Survivor também, entendeu? Ele não é amazing. Eu acho que a Ubi entrou nisso aí que você falou, cara, eu acho que a Ubi, qualquer jogo hoje que venha com a logo da Ubisoft ali, você já tem uma desconfiança absoluta independente da... Isso é muito triste, cara. Claro que é triste, a gente tá falando de uma empresa que a gente já cansou de falar dos bons jogos que tem, mas qualquer, e olha que teve uma repaginada ali no Star Wars que é bem diferente inclusive dos jogos da Ubi ainda assim, né? Sim. Mas não tem jeito, cara. A rede dele é totalmente diferente da Ubi, porque é limpa, mas isso não bastou, né? Mas é porque eles tiveram um streak, né, cara, de jogos, é um streak grande. Mas desde quando que veio isso, cara? Mas também não só isso, né, Fênix? Não sei se isso foi ruim. Tem gente que deve ter achado uma porcaria também. O quê? É porque nem, você tá... Olha só, olha que loucura. Você falou que ele não é um jogo ruim, ele é ok. É. Ainda porque você é muito fã de Star Wars. Não, eu acho que se tirar o Star Wars do jogo, aí é uma merda. Então é triste, mas é isso, você coloca hoje a logo, acho que o único jogo que não teria desconfiança é GTA e a logo da Ubisoft. E talvez você ia ficar meio... Não, ia ter muito... O que? É que teve já, né, Watch Dogs. Nossa! Não, eu acho que hoje qualquer jogo que a Ubisoft for fazer tem desconfiança mesmo. É, não dá. E isso é muito triste, cara, porque a Ubisoft já foi um estúdio muito respeitado. Porque às vezes eu falo uns bagulho aqui e parece exagero, mas pô, acho que foi esses tempos aí que eu falei que a Ubisoft precisava de reformular todo o seu conceito. o conceito da sua logo, a sua estratégia de venda, os seus jogos, a forma que você conduz os jogos que você está fazendo, o esmero que você tem que ter com as franquias que você tem de mais preciosas, como era, né, Watch Dogs que eles mataram, Far Cry, Assassin's Creed, por aí vai. E continuo achando, cara, aí, sei lá, como é que vai funcionar isso, mas eu acho que precisava realmente de pegar Ubisoft e reboot, cara. É reboot. É... Esquece tudo que aconteceu aí e vamos reiniciar, porque o que está aí realmente a galera não vai esquecer, não. É, a Ubisoft, ela está passando por um esgarçamento muito grande, né, e quando a gente vê esse... essa piora, a imagem é algo que fica muito presa, muito atrelada ao que a gente pensa quando um produto novo sai. Por mais que ele possa ser bom... Dá para pegar um outro exemplo. Vamos correr por fora aqui, né, a gente está falando do Star Wars, que é uma marca grande. Vamos pegar o Prince of Persia que saiu lá no começo do ano. Ele foi muito bem recebido. The Lost Crown. O The Lost Crown, exatamente. Ele foi muito bem recebido, certo? Teve notas boas, a galera gostou, a comunidade gostou. Um jogo que pode ser muito simples, a gente tem nossas críticas também, mas ele pelo menos fez algo que foi mais bem recebido do que os últimos jogos. Não, não sou muito quebrado, certo? Ah, o Metroidvania da Ubisoft. É tudo isso que a gente sabe, mas ele teve uma recepção um pouco mais amorosa, certo? Que pelo menos fez a gente olhar a Ubisoft com um pouquinho menos dessa rusga que a gente tem, né? Mas é um jogo pequeno, né? Mas ele é um jogo pequeno, é um jogo mais... Com um jogo grande. Tem isso também. Tem isso também. Agora, esse jogo não vendeu. Esse jogo também não vendeu. Foi quanto preço, pô? Então, teve a questão do preço e tem... É uma soma de coisas, né? A Ubisoft entrou num vórtice que foi esgarçando ela, né? E ela foi rasgando. E pra ela pegar esses pedacinhos hoje, tá muito difícil, porque o Star Wars Outlaws, é o que a gente falou, ele não é um jogo ruim, ele é um jogo bom, né? Mais do que ok até. A gente gostou, eu acabei desistindo da platina dele, porque teve o bug do save lá, que veio depois. Mas, assim, parece que os produtos da Ubisoft estão com dificuldade em gerar interesse. Sim. E a indiferença é o pior inimigo que qualquer empresa pode ter. A indiferença, às vezes, é pior do que a imagem negativa, até. Porque a indiferença, ela gera a falta de atenção, a falta de vontade de você conhecer o produto. O engajamento negativo ainda gera alguma coisa, gera uma audiência, gera algo que pode depois se traduzir ou se converter em venda. A EA está aí para dizer isso. É, exatamente. Perfeito, o Croizão, eu ia falar da EA, porque a EA, a gente fala aqui bastante tals, mas os produtos dela enfrentam dificuldades alguns, mas eles vendem. Ela não está tanto com esse problema de vendas. Alguns não vendem, né? O Dragon Age. Alguns não vendem, é. A gente tem que ver como é que vai ser o Dragon Age agora, o Vanguard, né? Vai sair. Isso. O novo Dragon Age, sim, mas alguns jogos da EA não vendem, às vezes. Sim. Eles sempre compensam com algum jogo que vende muito, né? Eles têm uma esteira de mais segurança a EA. A Ubisoft está perdendo os produtos no meio dessas esteiras. Os produtos estão caindo. E a EA, querendo ou não, às vezes lançam um jogaço, né? Eles lançaram o Game of the Year e Taste 2. É da EA. Sim. O Apex foi um grande sucesso. O Apex foi um grande sucesso. Assim, cara, a Respawn é muito boa, né? Eu acho, particularmente, a EA pior que a Ubisoft em termos de práticas de mercado. Mas eles sabem fazer dinheiro melhor, pô. Eles sabem. Mas eu acho que, pelo menos agora, a Ub, com o adiamento do Assassin's Creed, ela tem se mostrado que, olha, vamos analisar o que a gente está fazendo. Porque eu acredito que o Assassin's Creed Shadows vai ser um ponto limiar aí que vai definir muita coisa pra Ub. Então eles não podem errar. Eles não podem errar com a franquia de mais sucesso que eles têm. Verdade. Então eu acho que esse adiamento já é um ponto positivo no tipo, alguém lá dentro está vendo o que está acontecendo. Alguém lá dentro tem essa ciência de que, olha, vamos estudar melhor o que a gente está fazendo. Tirar o pé do acelerador. Eu concordo, mas eu acho que é um ponto, Thaís, que chegou num ponto que não tem como eles não verem, né? Porque a empresa está ruindo, né? O valor de mercado deles caiu pela metade só esse ano. E eles estão no mais baixo dos últimos anos no valor de mercado. É muito triste. Só uma coisa, Dava, que eu te conheço. Eu sei que você quer seguir aí, tá bom? Mas, é preciso dizer. Diga o que quiser da EA. Acho também que é uma empresa que realmente minha Nossa Senhora em relação às práticas. Mas eu ainda vou insistir. Eu acho que um dos grandes problemas da Ubisoft é que é uma empresa sem alma, sem vida. Não existe nada ali. Não existe nada que você olhe e fale caramba, aqui tem um capricho de um ser humano que teve um pequeno cuidado com essa obra aqui que eles querem me vender a 350 reais. Eu acho que o grande problema da Ubisoft são jogos bons, né? Porque, digo, a gente está aqui sempre criticando a EA, não está? Agora, saiu um jogo lá quebrado? Saiu. Mas o Star Wars é bom pra caralho. Dois? A gente reclama do FIFA, né? Que tinha e tal. Mas a galera que joga ama. Então deve ser um bom jogo de futebol, não é? Então, assim, acho que o grande problema da Ubisoft é que ela se tornou uma empresa sem vida, sem alma. Acho que eu falei aqui em algumas oportunidades do quanto a Ubisoft é sem vida e sem alma e precisa, a todo custo, pegar suas franquias e copiar outras franquias que dão certo. Essa é a Ubisoft dos últimos tempos, não é? Então, na minha visão ainda, o grande problema da Ubisoft foi ter perdido a sua alma, né? Não é uma empresa que você olha e é um vácuo, não existe nada ali que você olha e... Putz, que nem quando a gente fala aqui de qualquer outra empresa da própria EA. A gente critica, mas a EA é uma empresa que tem, vamos lá, está errado, mas eu vou dizer, tem a sua própria personalidade, não é? A gente sabe o que enxergar na EA. A gente olha para a Rockstar, a gente sabe o que enxergar da Rockstar, né? Quando eu olho para a Ubisoft, eu não vejo nada. Eu vejo um vácuo com um monte de jogo genérico que está copiando outras franquias. Então, acho que o grande problema da Ubisoft são jogos ruins. Olha, na verdade, assim, se você for ver, né, o que aconteceu com a Ubisoft só esse ano, tá? Você consegue ver, só esse ano, você consegue ver a quantidade de coisa errada, né? Porque, tipo assim, a Assassin's Creed Shadows adiou. A gente, todo mundo, né, vocês, nós aqui, a gente lida com o adiamento de jogos como uma coisa normal, natural, acontece o tempo todo, sim. Mas, nesse caso específico, não é tão simples assim. A Ubisoft sempre lança o Assassin's Creed mais ou menos nessa época. Porque é para vender no fim do ano, é um dos grandes hits e vende muito por ser no fim do ano. Então, tirar desse período, já é um barco para a Ubisoft. Esse é um dos motivos pelo qual caem as ações também, porque, nesse período do ano, vende muito e não vai ter. Outra coisa, ano passado, também no segundo semestre, foi sair o Mirage, que foi um jogo menor e que vendeu mais 5 milhões de unidades. Então, assim, o Mirage, que foi um jogo menor, vendeu 5 vezes o Star Wars. E foi legal, né? E foi um jogo legal e tal, não sei o quê. Com menos defeito do que o normal porque era um jogo menor, né? Então, você consegue fazer. Agora, esse ano, a gente teve o fiasco que foi o Scrum Bones. Ridículo. Ridículo, Ridículo. Que isso? É. É, porque foi, eu não entendi, é o quê? Oito anos? Ridículo. Foram 10 anos, 8 anos, não não... Não, foi anunciado faz 7 anos. É. Anunciado. Ele nasceu como um DLC. Do Black Flag. Do Black Flag. É, e tem esse ponto, era fácil de fazer. Se ele fosse o Black Flag, era melhor que o que foi, né? Aí a gente teve esse. Aí a gente teve o Prince of Persia aí. Joguinho. Legal. Joguinho. Certo? É um jogo pequeno, vendido a 200 e sei lá o quê. Que não era pra ser. É, não. O Prince of Persia é uma baita de uma franquia que foi esquecido. Teve dois, né? Não, vou chegar nele. Tem o Rogue, né? Só pra você continuar, pra acrescentar, o Prince of Persia era pra ser um jogo do caralho, gigante, com um baita orçamento, porque cabe. Cabe. Preferiram fazer o quê? É o que eu acabei de falar. Fazer o modo roguelike, que tá em moda, é mais fácil de acertar, não é? Então assim, não era pra ser um joguinho pequeno, era pra ser muito maior do que foi. Isso. Aí, né, teve o Lost Crown, que vendeu pouco, porque os caras botaram 200 e tanto de reais no jogo que era pra ser 50, né? Que é o padrão de preço, normalmente, jogos assim, né? 50, 80, né? Normalmente, sei lá, 80 reais um jogo desse sai. 200 e sei lá o quê, porque os caras são um megalomaníaco, foi inapossível. Aí depois sai o outro, Prince of Persia, os caras lançaram o dobro Prince of Persia, similares no mesmo ano. Similares. E cadê o logo Prince of Persia, fez com a galera do Dead Cells? Cadê? Sumiu. Sumiu. Ninguém fala mais do bagulho, sumiu. Aí, X Defiant, lança um jogo de graça, Live Surface. Lembrando que o Skull and Bones é um Live Surface, tá? É pra durar 10 anos. Vai durar. Muito bem. Aí lança o Prince of Persia. Aí veio o X Defiant. O Concorda também, né? É. Conseguiram uma atenção com o... o X Defiant. Teve lá 10 milhões de jogadores. Acabou. Cadê o X Defiant? Star Wars Outlaws, meu Deus, agora vai. Fracasso de vendas. Eu achei que ia. Sendo que lembrando que em dezembro do ano passado eles lançaram o Avatar também e sumiu também o Avatar. Caralho, é verdade. Olha isso, cara. O Avatar foi pior ainda, né? O que a gente tá falando aqui não tem um ano. Tudo que eu tô falando aqui não tem um ano. E aí agora, adia o Shadow. o Shadow. Assim, é... Que já tem uma baita desconfiança. Sim. Vamos dizer isso, né? A galera já tá com um baita pé atrás com o Shadow. do Dr.